Fala galera, estamos de volta aí com mais um vídeo pra vocês e finalmente o review desse cara aqui que é o Redmi Note 4X esse vamos dizer que é uma atualização do Redmi Note 4 que agora vem com o processador Snapdragon que é o processador Snapdragon 625 o mesmo que equipa aparelhos muito famosos como por exemplo o Zenfone 3, Zenfone 3.1, Moto Z Play, dentre outros com um visual que não muda muito, é o mesmo visual desde lá do Redmi Note 3 será que realmente o Redmi Note 4X compensa? é um smartphone que tem realmente um custo-benefício como está sendo dito por aí? vamos conferir nessa análise então se vale a pena realmente esse aparelho mas antes do vídeo, não se esqueça de dar um like aqui embaixo dá aquele like aqui pra ajudar ainda mais o canal e se você chegou agora, sua primeira vez aqui no canal se inscreva, o botãozinho vermelho tá aqui embaixo quando você se inscreve, fique sabendo que sempre temos excelentes conteúdos novos conteúdos aqui quando você se inscreve e também aciona o sininho você irá ser notificado sempre que tivermos novos vídeos beleza? então sem mais delongas vamos lá a nossa análise final do Redmi Note 4X vamos começar então pelo design com o design todo em metal o Redmi Note 4X não é muito diferente dos antecessores Redmi Note 4 ou Redmi Note 3 em relação ao Redmi Note 4 a única diferença é que as bordas superiores e inferiores elas são de plástico já no Redmi Note 4 eram totalmente de metal mas é interessante que a pintura é exatamente igual a parte do meio que é de metal então quem não conhece fica difícil identificar aí e tem também esses detalhes todos em metal tanto aqui em cima como na parte de baixo em volta da câmera e do sensor que dá aí, vamos dizer assim, um ar de sofisticação ao aparelho ele não é muito pesado, também não é muito grosso mesmo tendo uma bateria enorme de 4.100 mAh que vamos falar mais tarde, que é um dos seus principais atrativos ele mede 151 por 76 e de espessura tem 8.5 milímetros e pesa apenas 165 gramas claro que não é muito leve assim comparado com outros aparelhos de categoria maior porém, levando mais uma vez em conta a sua bateria, é um peso excelente comparando por exemplo com um concorrente chinês que é o UMI Z ele é mais leve e mais fino que o UMI Z mesmo tendo uma bateria maior, consideravelmente maior falando agora sobre a sua tela a tela dele é uma tela de 5.5 polegadas e conta com uma resolução Full HD como de praxe, nas telas dos smartphones da Xiaomi elas são muito brilhantes e tem uma sensibilidade excepcional o único porém que eu achei aqui nele que as cores são excessivamente lavadas é um contraste muito forte que pode incomodar no começo mas depois acostuma o legal é que a Xiaomi ela combina muito bem o brilho e contraste da tela com as cores da MIUI tornando então essa customização do Android que ela faz ainda mais bonita e atraente para os olhos mesmo debaixo de sol forte dá pra usar confortavelmente o Xiaomi Redmi Note 4X sem se preocupar com os reflexos não é como por exemplo uma tela de Super AMOLED da Samsung mas tem assim uma qualidade boa você consegue então utilizar ele debaixo do sol é claro então que devido a essas características da tela consumir qualquer conteúdo multimilha nesse aparelho é algo muito bom e confortável para os olhos outro ponto positivo são os botões retroiluminados que ficam na parte inferior da tela eu particularmente acho isso muito bom eu acho um absurdo por exemplo a ASUS não colocar botões retroiluminados do Zenfone 3 que dificulta quando você está de noite por exemplo achar ali os botões segundo a ASUS isso é para fazer uma redução de custo e deixar ele mais barato mesmo assim não teve redução de custo aqui o Redmi Note 4X continua muito barato isso é um ponto positivo porque o próprio Redmi 4 Pro que nós já testamos está passando um cartãozinho aqui em cima ele tem exatamente o mesmo hardware do Note 4X porém com uma tela menor mas ele não tem botões retroiluminados então ó ponto positivo nesse aspecto para o Redmi Note 4X quanto ao hardware e performance aqui também temos outro ponto forte do Redmi Note 4X como eu disse no começo embora a grande maioria das empresas chinesas apostam os processadores da MediaTek a Xiaomi prefere investir nos dois então há smartphones com processadores MediaTek e há também smartphones com processadores Snapdragon que é o caso do Redmi Note 4X embora o Redmi Note 4 tenha um bom desempenho o processador Helio X20 da MediaTek ainda é sedento de bateria e esquentava muito então muitas pessoas passaram a reclamar do Redmi Note 4 então por isso que muita gente fala que o Redmi Note 4X ele é uma evolução do Redmi Note 4 eu discordo eu acho que o Redmi Note 4X ele foi uma correção por parte da Xiaomi que percebeu que as vendas com o Redmi Note 4 estavam boas mas estava havendo muitas reclamações devido ao desempenho e também por esquentar muito então ela resolveu lançar então ela disse que é uma versão de aniversário de comemoração mas resolveu lançar o Redmi Note 4X com processadores Snapdragon ela fez a mesma coisa lembre-se com o Redmi Note 4 3 que o Redmi Note 4 3 tinha o processador Helio X10 depois logo em seguida ela lançou o Redmi Note 3 Pro também fez o review dele está passando aqui em cima que tinha o processador Snapdragon 650 porque eu digo que o Redmi Note 4X não é uma evolução porque ele é inferior ao Redmi Note 3 Pro que tinha em um processador Snapdragon 650 que é melhor que o Snapdragon 625 o Snapdragon 625 é um processador excelente ele foi sem dúvidas o melhor lançamento em termos de processador do ano passado não em questão de desempenho porque ele tem um excelente equilíbrio entre hardware, entre potência e também principalmente entre ali a sua autonomia de bateria então ele é um processador que não gasta muito bateria então esse é um ponto positivo desse processador completando então as especificações ele traz ainda 3 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento interno há ainda uma versão de 4 GB com 64 GB de armazenamento porém dificilmente é achada hoje em dia para vender um ponto positivo que cada vez é mais raro que principalmente em smartphones chineses é o fato que o Redmi Note 4X tem entrada para cartão microSD ou seja, ele tem além dos 32 GB ou 64 GB de armazenamento interno ele tem ainda a possibilidade de ter uma expansão de memória interna até 256 GB através de cartão microSD como disse, esse processador é fantástico seu desempenho é muito bom qualquer aplicativo ou jogo que exista hoje na Google Play ele vai rodar sem problemas claro que em títulos mais pesados talvez o usuário vai enfrentar um lag ou uma queda na taxa de frames mas isso é perfeitamente normal porque estamos falando de um smartphone intermediário nada que atrapalhe a jogatina ali para quem gosta de testes de benchmarks ele fez um pouco mais de 60 mil pontos no AnTuTu então para quem procura desempenho e não quer gastar tanto com o smartphone o Redmi Note 4X é uma excelente opção na questão do software eu sempre disse aqui em vários reviews que eu já fiz de aparelhos da Xiaomi que a MIUI é uma faca de dois gumes porque se de um lado você tem uma interface bonita e rápida embora seja algo bem relativo que é gosto pessoal ela possui alguns pontos que incomodam ao longo do tempo a primeira coisa é que para manter o bom desempenho que seus smartphones têm a Xiaomi através da MIUI ela não tem um bom gerenciamento de memória RAM porque quando você tem aplicativos em segundo plano a MIUI simplesmente fecha esses aplicativos sem dar a opção para o usuário escolher quais vão fechar eu sei que nessa altura aí do vídeo como já aconteceu em outros você vai falar que sim que na MIUI é só ir lá em opções desenvolvedores e você pode configurar escolher como ela age com os aplicativos em segundo plano mas notem nessas opções só é possível escolher até 4 aplicativos e 4 aplicativos em segundo plano eu particularmente acho muito pouco então você deixando no padrão consegue até mais de 4 aplicativos o problema é deixar na mão da Xiaomi uma solução que a MIUI oferece é a função de travar os aplicativos na tela de multitarefa mas é bem fácil fazer na tela de multitarefas basta você arrastar o app que quer travar para cima aparece o sinalzinho de chave feito isso você pode fazer o que quiser que a MIUI não vai fechar esse aplicativo não é a melhor das soluções mas funciona claro que nós queremos o smartphone que ele faça as coisas sozinho que mantém lá os aplicativos abertos mas funciona é diferente por exemplo se você fosse pegar a TouchWiz da Samsung que simplesmente fecha tudo e não te dá essa opção porque é uma opção do usuário deixar ou não um aplicativo em segundo plano câmera há um ponto que sempre ficamos em dúvida quando falamos de aparelhos da Xiaomi por quê? até agora foram pouco os modelos de smartphones da Xiaomi que eu realmente achei com uma boa câmera um exemplo é o Xiaomi Mi 5 e o Mi 5S cada um ali tem suas características principalmente o Mi 5S ele se saiu muito bem até mesmo competindo com o melhor das câmeras na época que era o Galaxy S7 eu fiz um comparativo entre esses dois aparelhos que está passando aqui no cartãozinho aqui em cima mas o Redmi Note 4X embora ele não tenha a melhor das câmeras ele na sua categoria ele vai perder para o Zenfone 3 vai perder para o Moto Z Play mas tem ali uma câmera satisfatória dentro da sua concorrência chinesa ele com certeza é um dos melhores se não o melhor o sensor do Redmi Note 4X é um Sony IMX258 de 13 megapixels na câmera principal é um dos melhores sensores da Sony sendo usado por exemplo no próprio Mi 5S que eu já falei que é bem melhor e acreditem até as duas câmeras do LG G6 agora também utilizam esse sensor a abertura dela é f2.0 que é a mesma do Mi 5S ou seja, mesmo sensor mesma lente mesmo software mas qualidade inferior mas como eu disse ele não decepciona na sua categoria de preço as fotos durante o dia são bem detalhadas e com uma boa escolha de cores ela se sai bem ele possui um modo HDR nativo que você pode deixar sempre acionado realmente as fotos ficam melhores com o HDR porém ele deixa a câmera bem lenta o software então se você estiver em movimento no vento por exemplo você não vai conseguir tirar a foto que vai ficar tremida o sensor frontal é um Samsung S5K E8 ou seja é um sensor ali mediano a câmera frontal não é muito boa como a traseira e mesmo tendo a abertura mesma de f2.0 da traseira com pouca luz o resultado não é bom então se você quer o smartphone para tirar selfies na balada por exemplo fuja dele que não vai ser uma boa opção o som dele o som dele é ok não é muito alto porém o que eu gostei que tem uma fidelidade muito boa nos graves e mesmo com o volume no máximo o som fica bem audível e sem distorções com uma bateria enorme de 4.100 mAh ele realmente tem um excelente desempenho energético esse é o principal aspecto do Redmi Note 4X da bateria enorme eu já fiz um teste de bateria nele se você não conhece os nossos testes de bateria está passando aqui um cardzinho você pode clicar e vai assistir lá então ele conseguiu ficar quase 12 horas ligado direto com o brilho da tela no máximo com todos os sensores com todas as conexões ligadas 3G 4G Wi-Fi Bluetooth etc e passando vídeos em streaming e mesmo depois desse tempo todo um outro fato é que ele não esquentou nem um pouco então de acordo com o nosso ranking que eu estou fazendo aqui com os smartphones que eu faço o teste de bateria ele só perde para o seu irmão o Redmi 4 Pro que tem o mesmo hardware mesma bateria porém ele tem ali uma tela menor então isso justifica ele ter um desempenho um pouquinho maior um pouquinho melhor que o Redmi Note então é realmente um aparelho que vale a pena se você quer aí um excelente equilíbrio entre custo e benefício beleza? se vocês tiverem alguma dúvida pergunte aqui embaixo nos comentários vou fazer o possível para responder e cenar todas as dúvidas de vocês se vocês gostaram do vídeo não esqueça de dar um like está passando dois vídeos aqui onde estou indicando provavelmente aqui são dois vídeos que o próprio YouTube ele indica para vocês do nosso canal se vocês quiserem continuar e ver o nosso conteúdo clique em um deles aqui e aqui também há o link para vocês assinarem o canal não se esqueça disso espero que vocês tenham gostado do vídeo fica aí e até a próxima